E vai galera, hoje é o tamanho do vídeo, o vídeo eu tô jogando mais uma vez o jogo do urso e meu amigo tartaruga me chamou porque ele falou sobre uma casa abandonada que todo mundo fica falando dela, mas ninguém não contou pra mim, só ele sabe o que que é e a casa é aquela, como que a gente vai conseguir chegar lá, não sei, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá, então ó, vamos lá conversar com ele, ali está ele, produção dá um zoom ali, olha ele, Então ó, vamos lá, deixa eu ir, opa, esse pulo ó, é muito fácil, e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, então ó, já chegamos aqui ó, nosso amigo tá aqui, Luizinho, mas que história é essa que você está falando dessa casa abandonada, que estão falando muito dela? Ô Baren, essa casa abandonada é aquela que fica lá na colina, lá em cima, dá um pulinho que você vai ver, sim, é aquela ali, eu sei que é aquela casa, Os outros garotos disseram que viu algumas coisas lá, uns barulhos, as crianças estavam brincando lá e viam uns barulhos por lá, será que você pode dar uma checada? Ah, o que? Nossa, eu preciso dar uma checada mesmo, mas eu tenho muito medo de assombração, será que eu vou ter que usar meu poder? Como eu já estou com minha capa, eu vou até lá, vou usar meu poder da capa O super-herói urso vai chegar até aquela casa, então, vamos lá, olha isso, é aí o infinito além, olha lá galera aquela casa, olha isso galera, olha como que é, estamos voando, olha como que é aqui, nossa, estamos chegando, deixa eu entrar nessa casa agora ó, deixa eu entrar, nossa, olha a visão daqui como que é galera, mas eu vou investigar aqui primeiro ó, Eu estou ouvindo algum barulho, tá vindo dentro da casa, e tá muito baixo, mas depois, vamos lá, deixa eu entrar ou não? Estou com muito medo, vou sim ou não? Deixa muito like pra mim entrar Meu Deus, olha essa casa, ai Jesus, que casa assustadora, eu tenho até uma cadeira de roda, e esse sofá velho, Jesus, eu não quero entrar nunca mais aqui Que barulho é esse, Jesus? Meu Deus, tchau, vou embora Luizinho, aquela casa é uma casa abandonada, mas eu ouvi alguns barulhos, ela é assombrada, eu não vou mais lá não Sério, barulho, mas quando foi que você chegou lá? É segredo que eu não posso contar, hein, galera, sai aqui, Luizinho, sai aqui, eu não vou falar, eu já disse que eu não vou te falar, o segredo acabou, ele tá insistindo, Luizinho Fale, me fale Não, 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 não Fica logo que eu também quero ir lá Não, eu não vou te falar Fica logo que eu também quero ir lá